Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Para a salvação é necessário o sacrifício da vontade própria. Quarta-feira 23ª semana depois de Pentecostes O que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus? Evangelho, segundo São Mateus, 7,10 O que faz a vontade de Deus, entrará no céu, o que não a faz, não entrará. Se portanto quisermos ser salvos, renunciemos à nossa vontade própria, e entregando-a sem reserva a Deus, digamos frequentes vezes cada dia, Senhor, ensinai-me a cumprir a vossa vontade santíssima, protesto não querer senão que quereis vós. Para que estejamos sempre dispostos a cumprir a vontade divina, é utilíssimo que desde de manhã nos representemos as contrariedades que nos possam suceder durante o dia. 1 O que faz a vontade de Deus, entrará no céu, o que não a faz, nele não entrará. Alguns fazem depender a sua salvação de certas devoções, de certas obras exteriores de piedade, e entretanto não cumprem a vontade de Deus. Jesus Cristo, porém, diz, não todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas entrará somente o que faz a vontade de meu Pai. Que facite voluntat em patris mei, quim coelis ester, intrabit em regnum coelorum. Portanto, se nos quisermos salvar e chegar à união perfeita com Deus, habituemo-nos a rogar-lhe sempre com Davi, doce mei, domine, facer e voluntat em tuam , Senhor, ensinai-nos a fazer a vossa santa vontade. Ao mesmo tempo desfaçamo-nos da vontade própria e entreguemo-la toda inteira e sem reserva a Deus. — Quando damos a Deus os nossos bens pela esmola, o alimento pelo jejum, o sangue pela disciplina, damos-lhe a nossa própria pessoa. Eis porque o sacrifício da vontade própria é o sacrifício mais aceito que possamos fazer a Deus, e Deus enriquece de graças ao que o faz. Porém, para que tal sacrifício seja perfeito, deve ter duas qualidades, deve ser feito sem reserva e constantemente. Alguns dão a Deus a sua vontade, mas com a reserva, e semelhante dádiva pouco agrada a Deus. Outros dão a Deus a sua vontade, mas logo em seguida tornam a retomá-la, e êstes se expõem a grande risco de serem abandonados de Deus. Por isso, todos os nossos esforços, desejos e orações devem ser dirigidos ao fim de obtermos de Deus a perseverança e não querermos senão o que Deus quer. Habituemo-nos a antever desde de manhã, no tempo da meditação, as tribulações que nos possam suceder no correr do dia e a fazermos continuamente atos de resignação à vontade divina. Diz São Gregório, Minusiacula feriunt, quae prae videntur. São menos dolorosas as feridas antevistas. 2. Meu Jesus, cada vez que eu disser, louvado seja a Deus, ou seja feita a vontade de Deus, tenho intenção de aceitar todas as vossas disposições a meu respeito, no tempo e na eternidade. Só quero o emprego, a habitação, os vestuários, o nutrimento, a saúde que me tendes destinado. Se quereis que meus negócios não surtam feliz êxito, meus projetos se esvaeçam, meus processos se percam, tudo quanto possuo seja roubado, eu também o quero. Se quereis que eu seja desprezado, odiado, posposto aos outros, difamado e maltratado, até por aqueles a quem mais amo, eu também o quero. Se quereis que eu fique privado de tudo, banido de minha pátria, encerrado numa prisão e viva em penas e angústias contínuas, eu também o quero. Se quereis que esteja sempre enfermo, coberto de chagas, estropiado, estendido sob um leito, abandonado de todos, eu também o quero, tudo seja como vos agradar e por quanto tempo quiserdes. Minha vida mesma ponho nas vossas mãos e aceito a morte que me destinais, aceito igualmente a morte de meus parentes e amigos e tudo o que quiserdes. Quero também tudo o que quereis no que diz respeito ao meu bem espiritual. Desejo-vos amar com todas as minhas forças nesta vida e ir-vos amar no paraíso como vos amam os serafins, mas contente fico com o que bem quiserdes conceder-me. Se não quereis dar-me senão um só grau de amor, graça e glória, não quero mais do que isto, porque vós assim o quereis. Prefiro o cumprimento de vossa vontade a todos os bens. Numa palavra, ó meu Deus, de mim e de tudo o que me pertence, disponde como for vossa vontade, com a minha não tenhais consideração alguma, pois só quero o que vós quereis. Qualquer que seja o tratamento que me deis, amargo ou doce, agradável ou penoso, aceito e abraço-o, porque tanto um como o outro me virá de vossa mão. Aceito, meu Jesus, de maneira especial a morte que me espera e todas as penas que devem acompanhá-la, no lugar e momento que for vossa vontade. Unindo-as à vossa santa morte, ó meu Salvador, vou-las ofereço em testemunho de meu amor a vós. Quero morrer para vos agradar e cumprir vossa divina vontade. Ó Maria, Mãe de Deus, obtende-me a santa perseverança. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai, por nós! Vamos ao passo a passo, amanhã, vamos ao passo a passo посмотрим Ei, não sei, não sei. Sai, não sei, não sei. Pode ser, bom disappeared, E tu desculpa a Deus